A CIP, em parceria com o Ministério da Cultura, realiza os eventos Dilemas Éticos. Dessa vez, o tema foi Drogas. Com o tema Drogas, novas abordagens para o antigo desafio, a CIP realizou o debate com convidados especiais para abordar diversos pontos de vista sobre esse assunto. Esse é mais um encontro de um quadro que nós temos na CIP chamado Dilemas Éticos. Nós trazemos temas importantes da sociedade para debater de maneira profunda. E o tema das drogas não merece ser discutido como um a favor e contra, sim e não. Nós temos aqui a oportunidade de ouvir o cônsul-geral de Portugal, que vai trazer os aspectos políticos da descriminalização da maconha que aconteceu em Portugal, o doutor Drauzio Varela, que é uma referência científica, médica, que vai falar dos aspectos de saúde, e, finalmente, eu vou trazer os aspectos da ética e da religião judaica. E, assim, a gente tem a oportunidade de ter um olhar mais complexo e mais profundo sobre um tema tão importante. Cada país, cada região, tem as suas próprias experiências e eu não estou certo que elas possam ser transponíveis de uns lados para os outros. No caso de Portugal, aquilo que nós verificamos é que a descriminalização, que é diferente da legalização ou da regulamentação, permitiu que nós incidíssemos o foco da atividade no tratamento dos toxicodependentes, na sua reinserção social e em políticas de prevenção e dissuasão. Drauzio, conta para a gente como foi esse encontro de hoje e a importância de se discutir esse tema. Olha, a gente tem muito pouca oportunidade de ter uma conversa franca sobre drogas como nós tivemos aqui hoje com o Rabino Michel, o Paulo, que é o cônsul de Portugal, aqui em São Paulo. Eu adorei, achei ótimo, porque é um interesse grande da audiência e nós tocamos em pontos muito delicados. Onde nós vamos parar com essa política proibicionista que não oferece nada em troca, a não ser cadeia? Acho que a CIP está tendo uma atitude maravilhosa, corajosíssima, de enfrentar um tema que é tão fundamental, tão importante para a sociedade brasileira e para o mundo em geral, né? Mas aqui no Brasil a gente tem uma questão seríssima em relação à política de drogas, algo que tem que ser discutido com profundidade. Trazer os jovens para essa discussão é muito importante e muito corajoso. Então eu só posso dar os parabéns e dizer que de fato a gente tem acompanhado as discussões da CIP e tem tido muita felicidade com essas iniciativas. As drogas são um problema da sociedade brasileira. E com a sinagoga lotada, o público tirou suas dúvidas e os convidados puderam esclarecer com profundidade o tema. A galera mais velha da comunidade pensa de um jeito, os jovens pensam de outro jeito e os panelistas tentaram muito bem encontrar um termo comum. Eu gostei muito das escolhas das pessoas que vieram, a doutora Drauz Valéria que é referência, dando o lado da medicina disso, e do outro lado um cônsul que é referência no como o Estado lida com isso e a interface disso através do judaísmo. Eu achei que foi muito bem feito. A CIP introduziu esse ciclo de debates há algum tempo e está tendo um sucesso muito bom. Nós tivemos uma opinião de um cônsul de um país europeu. O doutor Drauzio Varela trouxe informações valiosas. Eu achei muito enriquecedor o Drauzio, extremamente lúcido, consciente das coisas. A gente trouxe uma visão bem interessante. Eu fiquei surpreso até por ter esse tipo de discussão nesse espaço. E o Paulo também trouxe uma experiência muito interessante de Portugal, que a gente pode comparar e aprender alguma coisa. Eu vou pegar como base o que o meu avô dizia. Abstenha-se do início. Eu achei uma iniciativa muito boa da CIP. Eu acho que eles falaram todos os pontos importantes. Eu, como estudante de relações internacionais, coloco em pauta e defendo que as drogas devem ser faladas, sim, a nível nacional.